Eita Meu Deus Vamos começar o vídeo Vai, vai Mais uma vez, mais uma vez Que gestoso Ai, a produção sua Música Que fala, é o Gustavo e o João E sejam bem-vindos a mais um vídeo E gente, hoje Vai ser um desafio, tente Desenhar qualquer coisa Gente, a gente sortiu aqui uns Papeizinhos que tem Bob Esponja, tem, tu pode desenhar uma arma Aí primeiro, gente Fala galera, eu sou o Joãozinho Do canal João Pedro, se inscreve lá Por favor, eu quero chegar a um Tem uns 5 skates Quem começa sorteando? Meu Não, a gente vai ter que tirar Para Um, dois, três Ai gente, a nossa cabeça não vai crescer Para Um, dois, três e já Quatro, ganhei Uma sorteada Calma, tu vai embaralhar, embaralha Gente Problema Vou pegar nesse daqui, eu não sei O que que a gente vai desenhar? Gente Vamos desenhar um É o primo E a gente só tem um minuto para desenhar Editora É, coloca a foto do primeiro Vai aparecer bem aqui, ó Aqui, ó Tem que ser aqui Porque Nossa, tu já pediu uma coisa Bora, bora desenhar Ah, esqueceu de colocar o se inscreva E o like Da tipo Da Ita Ai, que bom É Como o nosso dinheiro Nossa empresa faliu Vou colocar o like Vamos ver Agora Vamos desenhar o open É Três Um minuto Dois Um e foi Um minuto é muito pouco, mano Meu Deus, eu não consegui desenhar o open muito direito Mas acho que eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo Eu consigo, eu consigo, eu consigo Eu consigo, eu consigo Vamos, vamos, vamos Hashtag Tim, João Hashtag Tim e Tiberboy Tim Gustavo, na verdade É Por favor, aqui Minha cabeça bugou O meu tá tudo O meu tá tudo Imagina o meu Meu Deus, gente Tá difícil Por favor Já tá quase passando um minuto Tô contando Já tá quase trinta Caraca Já tô terminando aqui Eu também já Meu primo tá ficando muito ruim Imagina o meu Ah, meu primeiro Terminou? Ah, eu não Vinte segundos Vinte segundos Vinte segundos Vinte segundos Vinte segundos Tá aqui do lado do nosso desenho Vou pra trás Tá Segunda rodada Tu sorteia, calma, me dá aí Me dá aí Você Tem que pegar alguma coisa boa E se vieram aí Eita Vai um pouquinho mais pra trás Por causa que eu acho que Um pouquinho mais pra trás Tu acho que... Cai bem Agora tu escolhe Ah, é pior Não 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 É repetido Repetido Não pode Vai de novo Vai Só pega É esse daqui É esse daqui Não quer ver você Um bobo esponja O que caiu? Um livro aberto Meu Deus, gente Três, dois, um Calma, 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 calma Calma, calma, calma Foi Vai Eu acho que um livro aberto é assim Eu não sou muito bom a desenhar Então não me culpem Acho que é assim Meu Deus, meu irmão tá ficando muito ruim Caramba, gente Tá muito difícil Não, tá bem facinho Terminei Eu tenho 30 segundos ainda Será que o Gustavo vai conseguir gente? Pronto Bom Vou mostrar pra nós, né, Pei? Nossa, tô até muito melhor que o meu Bom, agora Olha o meu Meu tá muito ruim Olha só que desgraça Vai Meu O Dugu tá O Dugu tá cute Bom Acho que tem ganho Meu Deus Agora eu sorteio Gira aí Um, dois, três E... Joga mesmo Não vou te contar Nossa Uma lema Aqui ó Aqui ó, gente Eu coloquei uma lema Três Calma aí, calma aí Dois Um foi Rabo Eu só vou fazer o pescoço dela O que? O que? Eu também só vou fazer o pescoço Eu também só vou fazer o pescoço O que é isso? Não sei Mas... Eu vou fazer o pescoço do pescoço Eu só vou fazer o pescoço do pescoço Eu tenho um olho no pescoço Eu tenho um olho no pescoço Que pedido da mãe Não parece um lobisomem Não Pior O que tu olhou? Pior Vai tomar banho, hein? Caramba Terminei Tenho 30 segundos ainda, cara Terminei? Caramba Depois a gente vai apitar tudo, ó Gente, eu tava fazendo uma tapulelema Não deu Até eu te terminar Em outro vídeo a gente vai pintar tudo Se vocês quiserem, né? Meu Deus, cadê os outros papéis? Meu Deus, é só mais dois Só mais dois Um, dois, três Calma, calma, calma Ah, tu ganhou Um lobo, parece Tá Ele ganhou, ele ganhou Ele ganhou, ele ganhou Ele ganhou, mano Mas se eu fiz um desenho lá No caderno de matemática Que era pra fazer um desenho articulado Eu fiz um cachorro Olha, meus amigos Sabe que ficou Beautiful, mas Eu disse No, no amazing Agora talvez Escolha isso Escolha Pegou a barra esponja, quer ver? Eagle Nossa! Pra quem não sabe Eagle é aquela pistola do Fortnite Eu tenho A Eagle Peraí, acho que tá Tá certo Três Peraí Dois Um Foi Ela é um pouquinho grande, né? É, ela é um canhão de mão Não, calma Olha Sabe que tu só tem um minuto Eu sei Eu tô contando Já fiz o caroço dela Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mais borracha Calma Não tem Você comprou borracha? Ninguém mandou Vou escolher uma Uma Um lápis assim Caramba, velho A minha Eagle vai ficar muito louca Ai, sério Tem que me lembrar dos detalhes, cara Oi, engraçado Tu jogou com ela hoje Sim Já tô colocando uma skinzona, né? Terminei Terminei Igual tem mira Comenta aí embaixo Tem Parece uma USP, não parece Ah, mano, eu vi o primeiro Nossa Mano, já até sei qual é o outro desenho É isso Bom, e o último desenho Como já podemos ver É o nosso famoso Que faz aniversário hoje, eu acho Não sei se eu coloquei esse Falta mais um desenho Falta mais um desenho Putz, grilo Falta o Bob Esponja Foi ali embaixo, tá ali embaixo Foi ali embaixo É, fui eu que fiz, eu sou a produção Ah Bom, mas Gente, a gente vai ter que desenhar Spike 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 é o mais complicado Ganhado, eu desenhei ele em um minuto Você acha? Foi! Spike é o mais ou menos Assim mais ou menos Pra quem joga Brawl só tem Spike Pra quem não joga Vai estar na tela Terminei Menos de um minuto, cara Ainda não Gente, por favor Não me critica Eu não sei desenhar Meu Deus Falta muito pouco pra acabar um minuto Gente, eu vou fazer um desenho O que que o Spike é Eita! Eu tô desenhando aqui O que que o Spike é Um como Bote Pronto Eu perdi Olha a minha galera Ah, tu ganhou muito Agora a foto o que? O Bob Esponja A gente vai ficar de onze minutos Me desculpa Desculpa o Gustavo Porque a editora não sabe se vai com os gredos Bob Esponja Bob Esponja Vou começar Não, calma aí, calma aí, calma aí Eu não peguei o meu Eu já te dei a folha Tá Tá, um, dois, três e começa Tem mais um minuto Isso aqui é um desenho de boa Tu não sabe? Eu já tô desenhando de boa Caramba, foi uma coisa muito errada Pop Vocês vão ver no desenho Meu Deus Falta muito pouco tempo Tu já fez os braços? Vou fazer o Bob Esponja Bolsonaro aqui, gente Caramba, eu fiz uma Bob Esponja diferente Não terminei, né? Eu ainda não O meu tá mais bojo O Bob Esponja tá... Caramba, eu tô com ela Caramba o tempo! Nossa! Você viu na hora Eu mostro Dá pra ver? Agora olha o meu Olha o nariz do meu Ele ficou muito errado Ô cara, ô Gustavo Eu vou ligar pra editora Vai, esse é o nome do dia que eu vou ligar pra editora aí Gente, vai se nós vamos pra ti Tchau!